Não existe uma data específica para realizar a manutenção preventiva do seu carro, pois tudo depende da marca e do modelo do seu veículo. Como regra geral, porém, ela precisa ser feita a cada seis meses ou então a cada 10 mil quilômetros rodados, ou o que vier primeiro desses dois. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você um checklist de dicas para manter o seu veículo em boas condições. Caso você queira ter acesso completo a esse conteúdo, acesse também o artigo que está publicado em nosso blog. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Como sempre, antes de seguir o vídeo, deixe o seu like aqui nesse conteúdo e também se inscreva no canal para não perder nenhuma das informações que a gente está sempre gerando para manter você atualizado. Para ajudar você a saber o que deve ser analisado em seu veículo para que ele funcione sempre em boas condições, veja a lista de cinco medidas preventivas que farão toda a diferença para a sua vida. Dica número um, faça rodízio dos seus pneus. Quando os pneus começarem a se desgastar, verifique periodicamente a altura das ranhuras. Além disso, mantendo os pneus sempre calibrados. A recomendação dos especialistas é de que a pelo menos a cada 15 dias eles sejam calibrados. E aqui uma nota importante, nunca se esqueça de também calibrar a sua estepe. Dica número dois, fique atento às lâmpadas do veículo. Conduzir um veículo com lâmpada queimada é proibido conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A infração é uma infração considerada a média, gerando uma penalidade de multa de R$ 130,16, mais quatro pontos na sua CNH. Além disso, conduzir o veículo sem avuses pode colocar a segurança do trânsito em risco. Então, sempre que possível, realize essa manutenção no seu veículo. Dica número três, troque o filtro de ar do motor do seu veículo. O filtro é responsável por auxiliar na performance do motor, filtrando as impurezas e jogando o ar na câmara de combustão do seu motor. Você percebe que o filtro está sujo quando o seu carro começa a forçar o acelerador para rodar. Além disso, o filtro sujo aumenta muito o nível de combustível. E a gente sabe como isso pode ser um grande transtorno para nós motoristas. De tempos em tempos, realize a troca para não perder nenhum tipo de eficiência do seu motor e também para não colocar até mesmo a sua saúde em risco. Dica número quatro, teste a sua marcha. Uma marcha dura para trocar ou engatar pode ser problema em dois componentes do seu veículo, no fluido de transmissão ou então na embreagem. No primeiro caso, uma simples troca de fluido em um serviço especializado já deve ser suficiente para resolver o problema. Já no segundo caso, a situação é mais complicada, pois pode ser apenas um cabo desgastado como uma patinagem do platô, o que exige a troca completa do kit de embreagem. Em ambos os casos, será necessário ir até um especialista para saber qual é o problema e qual o valor do serviço para que você fique com um carro 100% em ordem. Dica número cinco, verifique o cinto de segurança. Se o seu carro é seminovo ou um carro antigo, fique atento aos mecanismos de encaixe e apresentação de desgaste, como o desbotamento ou até o desfiamento. Também, dê puxões bruscos para ver se ele responde. Caso apresente alguma falha, é importante que você vá imediatamente a uma mecânica especializada para efetuar a troca da peça. E agora, a dica bônus. Não esqueça de conferir os itens obrigatórios. Os itens obrigatórios são o triângulo, a chave de roda, o extintor de incêndio e o estepe dentro dos parâmetros de um pneu saudável. A ausência desses itens gera uma infração grave com cinco pontos na sua CNH e uma multa no valor de R$195,23. Bem, então, você está em dia com toda a manutenção do seu veículo? Caso a resposta seja negativa para essa pergunta, confira agora mesmo a situação desses acessórios para você poder dirigir tranquilo. Além de evitar multas de trânsito, você também mantém a segurança sua, de toda a sua família e das demais pessoas que convivem no trânsito com você. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.